Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o jornalista Rafael Martinelli do Seguinte e o podcast hoje é Socorro Emergencial, é para quem tem fome, não para CTG, leiam a lei Aldir Blanc. Imagina se o prefeito Mick Breyer postasse um vídeo anunciando a liberação de dinheiro de Socorro Emergencial do Governo Federal, destinado para quem enfrenta dificuldades para sobreviver durante a pandemia, para uso na promoção de uma parada gay virtual em Cachoeirinha. Desabava o Madri, né? Disparate igual é a proposta dos vereadores Ibaru Rodrigues e Marco Barbosa de destinar recursos da lei Aldir Blanc para beneficiar piquetes tradicionalistas em uma ronda crioula virtual do CTG Rancho da Saudade. Cachoeirinha tem uma verba liberada de 885 mil pela lei Aldir Blanc, que garante o auxílio emergencial além da distribuição de quantias para garantir a manutenção de empresas e espaços culturais. E não, como bem alerta a Sônia Zanqueta, ativista cultural de Cachoeirinha, que tem como experiência a participação em 24 anos, por 24 anos na comissão executiva da Feira do Livro de Porto Alegre, um dos maiores eventos literários do país, que aponta que a lei Aldir Blanc não pode ser usada para projetos do calendário de eventos dos municípios ou a partir de projetos das prefeituras ou câmaras. Imagina no ano eleitoral ainda. É preciso montar um edital com regras de participação, justamente para evitar ideias estranhas como a dos parlamentares, que querem colocar 60 piquetes na frente da fila onde está gente que enfrenta dificuldade para sobreviver e fazem parte de um dos setores mais contagiados economicamente pela pandemia ou de eventos, uma queda de quase 70%, 67,4% na movimentação financeira, conforme a pesquisa de julho da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Só perde para o turismo, com 80,3% de redução nas atividades. Para completar mais um dos grandes lances e os piores momentos dessa legislatura, os oportunistas Ibaru e Marco Barbosa fazem parte dos piquetes. É isso mesmo. Além do viés eleitoreiro, os vereadores estariam legislando em causa própria e de forma abjeta, queriam botar a mão em dinheiro destinado a quem até passa fome ou está sobrevivendo de bicos, rifas, apoio de amigos, familiares, além de chorar a cada mês a redução de aluguel no caso das casas noturnas. E aí vale um parênteses. Em Cachoeirinha, é difícil conquistar uma casa noturna viva após a pandemia. Para além daquelas que vendem comida e oferecem como sobremesa a música ao vivo, uma malandragem semelhante à da Havan, que em Gravataí colocou sacos de feijão e arroz na prateleira para ficar aberta como atividade essencial, mesmo quando outros precisaram baixar as grades. Ou alguém acredita que os CTGs vão fechar? Não, né? Vou abrir aspas agora. Pode ser legal? Não sei, mas é completamente imoral uma coisa dessas. Tem gente passando fome e quer investir em festa de piquete tradicionalista? Orar para não piorar. Fecho aspas. Isso quem escreveu foi o jornalista André Buera, que reproduz a live em que os vereadores apresentam essa ideia de jirico. Tá lá no seguinte ponto inf.br, tem o artigo e também tem o link pra ver essa live. Ao fim, eu faço minhas as palavras do Buera com exceção da conclusão. Só orar não adianta. Com tanta reza que se vende por aí, não viveríamos por décadas confirmando a miloriana sentença. Brasil, o país do faturo. Até. Brasil, o país do faturo. 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 Brasil, o país do faturo.